Tava uma gaveta, nessa gaveta, eu vi tipo uma pasta, uma pasta, e nessa pasta branca, eu vi alguns exames, a labrassúria, a labanácea, não tá na primeira gaveta, na segunda, mas tá na terceira, a labrassúria, junto nesta gaveta, nessa pasta, que tava usante, o meu Deus mostrava, um bom dignórdio do médico, e do lago, uma receita médica, o meu Deus falou comigo, que o nome de Deus pegou aquele envelope agora, o meu Deus falou comigo, do dignórdio que o médico escreveu naquele envelope, ele tá lhe mostrando o que é a labrassúria, o câncer do contraíno, o meu Deus falou comigo, Leonardo, ao pedido que ele fez, na toalha do sonho, e eu perguntei a Deus, que pedido que ele fez, o primeiro pedido que ele fez, ele é pra ser curado do câncer, se você vê pra gorificar, gorificar, se você vê pra gorificar, se você vê pra gorifar da gaveta, não olha, se você vê na máscara da chave, na máscara da Jovem, na Máxara, desde aqui,おい pra Deus, olha pra cá, o grande milagre, Só morreu Só morreu Tu quer um milagre Tu fechou o milagre Uma vez Você está de graça Não pode falar isso Eu vou me levar a coisa com você Eu vou me levar Muita, nunca Isso não é mentira 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 Lá passa Lá passa ébia Lá lá manária Isso não é mentira Isso não é mentira E meu Deus só me eu comigo Há um câncer E esse câncer Glória a alegria Os meus cabelos estão controlando ele Mas meu Deus só me eu comigo Há dois exames que tu fez E meu Deus está tomando câncer E meu Deus está visível E agora o câncer dele nessa noite E agora o câncer dele nessa noite E agora o câncer dele aqui nessa noite Chegou a mão Espírito de milagre Almoçado que o Senhor lhe deu É para que o Senhor lhe dê É para que o Senhor lhe dê Tu revelaste que o Deus câncer Tu revelaste o digno Perno este Key É para que o Senhor lhe dê E nós lhe dê Eu vou botar até três Eu vou botar até três Isso tem que ver, vai cantar até? Até? Rolando, um cara? Um, tá fraco, vamos lá. Um, dois, três. Fica com o pescai. Solta ele, solta ele, solta ele, solta ele. Você não pode ter pescai. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Vamos lá, ele. Quando você vai na mesa cirurgia agora, o ancho, bota a anestesia agora. Consciente, consciente. E vocês empurram. Olha vocês, de repente vocês há. A nossa exce, as pernas, os pergões.